Seja na superfície ou meia água, a pesca do Tucunaré é a alternativa de emoção na certa. Seja o amarelo, o azul, o paca e o azul, entre tantos outros, sua voracidade e hábito territorialista são fatores determinantes de sua esportividade e fato de atrair uma verdadeira legião de pescadores. Não ia ser diferente com Nelson Nakamura, veja só! Bom pessoal, acabamos de chegar aqui, nesse ponto aqui, que quem vem pescar o Tucunaré não pode deixar de passar nesse ponto, que é a formiga. Esse ponto aqui, o Renan já fez pescarias excelentes, memoráveis aqui, né Renan? Sim! A gente chegou nesse ponto agora, vamos começar a pescaria, só que o seguinte, pescaria aqui é só no mês de julho. Antes de julho, aliás, na primeira quinzena de julho, a água está muito alta, ainda está alagado. Aí depois, quando entrar em agosto, já vai estar muito seco. Então tem uma medida certa de altura de água para pescar aqui, tá? Vamos remessar lá, Renan? Vamos lá? Tá na pedra, tá na pedra. Não vou pressionar para não estourar linha, ter calma. Não, 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 não precisa de nada, não, 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 não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, ele tá crendo no toco. Vou jogar na mesa lá também, hein? Pessoal, acabamos de chegar nesse ponto aqui, Renan deu um pinche ali, já pegou o Tucunaré e é bom. Pegou na minha também Pegou Aê Aê rapaz Nossa Estourou a linha Pessoal, estou com um dedo de uns 5 quilos por aí Estourou Estourou no multe Olha, está vendo? Renan pegou um grande demais e quebrou a linha O meu é menor, estou com ele aqui Qual valeu mais? Ei Renan Poxa vida Opa, pera Tenha pressa não Tenha pressa não Que a gente já vai te liberar Ok? Que a isca sarassará Olha Deixa eu soltar aqui esse tucunaré Agora sim pessoal, vou fazer o teste Para ver se A minha observação valeu É isso mesmo Está confirmado Olha, está vendo? Outro peixe na isca curisco Eu agora recolhi um pouco mais devagar Por causa do peixe anterior E já pego outro Não importa o tamanho do peixe Pescaria não é só de peixe grande não O que importa aqui A gente está observando no comportamento do peixe E com a observação a gente conseguir sucesso Vamos lá peixe para liberdade Pessoal, qual é a minha ideia de fazer agora? Vou colocar um stick 90 Uma medic stick 90 Só que agora O trabalho vai ser bem provocante Um trabalho diferente Deixa eu mostrar aqui Aqui fica a contramão para mim Mas é o seguinte Tem um trabalho bem provocante Olha isso daqui Está vendo? Está vendo? Um trabalho bem rápido Vou jogar isso ali E vou trabalhar Bem provocante Nossa Nossa Falei para você Olha E é grande É bom Nossa Pegou Está vendo? É irritabilidade Nossa É bom É grande Nossa Vai Vocês estão vendo aí pessoal Agora é o seguinte É pegar o peixe Por irritabilidade Um trabalho bem provocante Ele não aguenta Ele não aguenta Nossa senhora Quem não aguenta Sou eu com essa puxada Vocês estão vendo aqui Num único ponto de pesca Mudar Mudar de técnica Mudar de risca A maneira de trabalhar Faz a diferença Tá? Ai Eu com muito orgulho Que eu levanto Esse tucu Quando é da efêmia Aqui do rio Xingu Pego na medic stick 90 Olha Bonitona Pessoal Enquanto eu pego o alicate aqui Esse peixe Tem que ficar no habitat dele Aqui dentro d'água Tá? Agora é o seguinte Dentro d'água Eu vou tirar A garateia Pessoal Isso daqui É a medic stick 90 Tá? Trabalhado Um trabalho bem provocante O peixe O peixe não aguenta Tá o alicate aqui Calminha Ai Oxi Maria Rapaz do céu Pessoal Deixa eu mostrar pra vocês O que é um trabalho Bem provocante Tá? Existem situações Que você tem que pegar o peixe Não por fome Tem que pegar por irritabilidade Irritar o peixe Né? Então veja bem O líder De flucarbono da Triumph Que que eu estou usando É mais curto Ok? Tem aqui Talvez 60 cm Né? É É mais fino Esse flucarbono É 30 mm Aliás 30 libras Deve dar 48 mm Mais ou menos Só que o flucarbono É uma linha Mais pesada Do que o nylon Né? Então se eu colocar Uma linha mais grossa E mais comprida O que que vai acontecer? Vai criar um laço Na isca E aí eu não consigo Trabalhar a isca Bem provocante não Tá? Uh Toma a linha Uh Tá bravo Bonito Conaré Bonitão Olha a cor dele Uh O Renan Pra não apanhar de mim Botou isso igual Olha lá Só a cor aqui de feijão Pra não ficar 100% igual Olha lá Ele botou Verde e limão Olha aqui a desconeção Eita Bonito Tu comaré Né? Sei não Esse moleque Só tá pegando peixe grão Parabéns Se vocês quiserem Fazer uma pescaria Aqui Pessoal Vale a pena Porque olha É muito bom E o nosso guia de hoje É o manassés Se tá ali Só observando O que a gente faz Se tá cuidando do peixe Né? Né? Uh Tá forte Tucunaré No próximo bloco Marcão é literalmente atacado Por um cardume De Tucunaré Não saia daí O Pesca Alternativa Volta já Tchau 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 Obrigado.